Olá, vou te ensinar agora a fazer o leite condensado caseiro. É um leite condensado natural, somente com leite, açúcar e uma pitada de bicarbonato de sódio. Minha mãe fazia com 3 litros de leite. Ela usava 3 litros de leite e 1 kg de açúcar. Eu vou fazer com 1 litro de leite e 300 gramas de açúcar. Se você quiser fazer uma quantidade grande para guardar na geladeia, pode colocar 3 litros de leite e 1 kg de açúcar. Ela sempre usava açúcar cristal, também vou colocar cristal, mas você pode colocar qualquer açúcar que você quiser ou adoçante, estévia também pode. Coloque em uma panela no fogo e comece a misturar até começar a ferver. Está começando a ferver, ele deixa ferver de 15 a 20 minutos, até chegar no ponto de leite condensado. Não pode deixar secar, criar rapa, porque senão vira doce de leite. E nós estamos fazendo leite condensado. Não precisa de misturar os 20 minutos não. Você vai misturando, vai deixando. Já está se transformando no leite condensado. Mais 5 minutinhos e está pronto. Já secou um pouco o leite, coloque agora uma pitada de bicarbonato. Só uma pitadinha de bicarbonato. Apaga o fogo. Agora é só tirar, colocar no liquidificador e bater por 8 a 10 minutos até esfriar. Deixei bater por 8 minutos. Vou colocar por uma hora na geladeira e daqui a pouco eu volto, ok? Se você quiser mais clarinho, é só colocar menos bicarbonato. Eu gosto dessa cor, então coloquei um pouquinho mais de bicarbonato. Pode colocar na geladeira e deixar ficar bem gelado. Deixei apenas uma hora. Se ficar mais geladinho, ele fica mais firme. Espero que você tenha gostado. Fique com Deus. Beijos. Tchau, tchau.